Aqui quem fala é o Polvi, bem-vindos a mais um vídeo de Egg Parry Hoje nós vamos jogar pra ganhar, vamos lá, vamos tentar vencer essa parada Vamos jogar um pouquinho pra ver se a gente ganha Deixa eu só tomar um cafezinho aqui Não lembro dessa fase não Vamos lá Nossa, se eu tivesse pulado com... Ai meu Deus, é muito difícil Ai, volta do começo Consegui Ai... 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 É... É muito difícil Vamos passar. Caralho, não consegui, vamos tentar de novo, cafezinho sempre a postas. Caralho. 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 Bebeu uma água agora. 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 Bebeu uma água. Bebeu uma água agora. Bebeu uma água agora.